Mais tarde. É um golo fantástico. E cavam uma diferença de dois golos no marcador. O guarda-redes fica muito mal nesta fotografia. Esta jogada vai pesar muito na confiança de defesa. A partir de agora qualquer gol a desaconsumar da Beliza vai assustar toda a equipa. A partir de agora.